Tá aqui pessoal, a parte de baixo, ó Não cai mais uma gota e já choveu muito no rio, muito Mas choveu bem, choveu lá noção? As duas, duas semanas mais ou menos de água ainda, água forte, né? E nem água pouca não, hein? E só tava no reboco concreto, hein? E imperabilizante no fundo, mas agora, ó, acabou aí, ó, vazamento E a gente tá feliz E nós fizemos aqui também, ó Uma encarnação aqui pra descer essa água, tá? Toma aqui um retorno de água aqui Fala galera, Wesley na área aí pessoal, beleza? Dá uma olhada aí, ó, reboco concreto direto no caminhão bitoneira Pois é, você quer ficar sofrendo aí? Já falei pra você, esse é o caminho da impermeabilização mais fácil, mais barato, mais prático Bora pro vídeo que eu não quero enrolar muito não Mais uma live Hoje você tá onde, Leandro? Campo Grande, Estrada da Posse Quantas lives você já resolveu aí? É, eu acredito que umas 70 lajes aí, mais ou menos Tá exagerado, será que você tem estúdio? Não, tem, mas muita laje, pô Daí fora que eu não filmei, né? Ô, pessoal aqui, ó Nós estamos com um problema aqui nessa laje Daqui é a parte da cozinha, ó Dá uma olhada Trinca de fora a fora, tá vendo? A gente não sabe por que trincou, né? Geralmente é falta de malha de distribuição Mas a gente não sabe se foi isso, se foi escoramento, o que que foi, tá? A infiltração aqui, ó, já tá comendo bastante E aí nós vamos, a gente vai fazer mais essa laje E o Leandro vai finalizar esse vídeo aí pra nós Pra depois a gente ver Como é que você fala, Leandro? Mais uma serpente Mais uma serpente pra gente matar na estrada da posse Ó, pessoal, dá uma olhadinha como é que tá aqui em cima Pessoal, aqui, ó Telhado nós vamos arrancar A gente tá com... Higienização tá muito suja Com a máquina aqui Tem rachadura aberta aí debaixo desse telhado Tem muita sujeira nessa laje Essa máquina aqui, pessoal Vamos fazer o tratamento com cimento ultraflex Vocês estão acostumados já E depois disso a gente vai reconcretar por cima Vocês vão gostar, o vídeo vai ficar bem interessante Essa máquina aí é o bicho Ela tem uma vazão de água de 600 litros por hora Tá? E ela tem 3.300 de potência Ó, pessoal, dá uma olhadinha como é que tá aqui em cima Telhado nós vamos arrancar Higienização tá muito suja Tem rachadura aberta aí debaixo desse telhado E tem muita sujeira nessa laje, tá? Vamos fazer o tratamento com cimento ultraflex Que vocês estão acostumados já E depois disso a gente vai reconcretar por cima Vocês vão gostar, o vídeo vai ficar bem interessante Aqui, pessoal, ó Foi colocado blinda umidade Depois a tecresina E agora o cimento ultraflex com a manta Onde tá rachado O que que acontece? Vai ter um caimento pra cá E depois tem um caimento pra lá Essa parte aqui tem uma saída de água São três saídas A água vem pra cá Daqui a pouco a gente vai furar ali Que a manta tá tampando Tá vendo? Agora vai vir um concreto Aqui vai ter um concreto Com reboco concreto Fazendo um caimento Depois desse concreto Vai terminar a impermeabilização aqui, ó E aí vocês vão ver como é que vai ficar Tá bom? E aí já arrancou aquele telhadinho que tava aqui em cima Não precisa mais E aqui, ó Nós usamos a manta Que você já conhece, né? Queridinha do Brasil Dry Manta Da Dry Leves Que você encontra no site escutoveio.com.br Beleza? Bom, pessoal Agora vem a cereja do bolo Reboco concreto E o super grout Dentro, direto Dentro do caminhão bitoneira Pra aumentar a fluidez Aumentar a resistência, tá? Um potinho pra cá Dar um saco de cimento Uma noção, tá? Nós vamos jogar agora Dentro do caminhão bitoneira Tá vendo? Vai direto dentro do caminhão Ele vai bater uns 20 minutinhos ali A gente pede pra ele aumentar a rotação E acabou, pessoal É a maneira mais fácil De impermeabilizar o concreto Tu acha que esse pó Não vai ressecar o concreto? Não, não Não resseca, não, pessoal Ele vai dar Além de dar fluidez Ele vai impermeabilizar o concreto Aí quando a gente joga Geralmente o motorista vai lá Aumenta a velocidade do caminhão Ele vai aumentar ali agora, tá? A gente pede pra ele dar uma aumentada E aí é só jogar É só espalhar Não precisa botar mais nada depois Nesse caso aqui A gente vai caprichar Tá vendo? Olha como é que o concreto Vai sair daí de dentro Agora a gente vai dar uma acelerada No vídeo Pra não ficar aquele vídeo cansativo Que eu vou ficar filmando Pra vocês aqui enchendo A gente tá fazendo uma rampa ali Não precisa de mestra Porque a gente já botou Na própria parede, tá? As mestras O menino vem com o caninho Puxa Se vocês repararem, ó Já foi feito ali, tá vendo? Tudo isso aqui, ó Já foi feito, ó Já tá com a dry manta Já tá com cimento ultraflex Com blinda umidade Agora é só concretar E depois passar cimento ultraflex E até que resina em cima Vamos dar uma acelerada Pra não ficar um vídeo cansativo Vamos botar aquela musiquinha Enquanto você vai dando seu like Vai se inscrevendo no canal Se você tá curtindo até aqui Não esquece, pessoal O like de vocês É muito importante pra nós A gente faz esse vídeo Mas conta muito com a ajuda de vocês Se você não é inscrito Tá resistindo Para de resistir Se entrega pro Polo do Gato Se inscreve no canal E vamos pra cima E vamos lá E vamos lá Se você não programou a sua vida Até sexta-feira Meio-dia, papai Esquece Quer comprar bem e barato? Me escuta A Casa do Serralheiro É o maior shopping de aço do Brasil Vai ficar parada aí Igual saci de patinete, papai Aqui só tem trembão Tela termoacústica Coluna pronta Chapa drywall Gradil E muito mais Além da entrega mais rápida do estado Aqui o atendimento é VIP Você tá esperando o que, papai? Detalhe pequeno, bebê É preço baixo De verdade Pra sextar Meio-dia em paz, papai Compra na Casa do Serralheiro Essa eu recomendo Sextou, bebê Pra ficar tranquilo Só na Casa do Serralheiro Eu vou sair daqui com a venda Comissão eles acertam na hora?